Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva, isso irá ajudar a me continuar postando os vídeos. Você é lindo, mas você não faz, meu tipo, mas deixa eu só sentir a cara. Peraí, tio, isso aí você falou, você não tem não, tio. Como é que cada lado não tá perdendo um homem bonito? Rapaz, vai ficar falando assim que eu tô quase destino na delana. Ô, macho, tôzinha com vocês, você tá com trinta e tantos anos, você não envelhece não, é que o resto, hein? Vixe, aqui é a cara que você fez, um você vai ver vários cabelos brancos. É menino que não sofreu muito, né, não tem linha de expressão. Não, isso aí. Não chorou muito. É só você ver Big Brother que você vai ver se não chorou. Sim, é o único momento. Sim, eu não sou. Não era nem pra você ter ido. Ele nunca levou uma pisa, um menino desse. Você levou uma pisa, já apanhou? Nunca. Um menino desse é muito bonito, tem tratado, tem tratado, tem tratado o rostinho dele, é muito bonitinho. Tu passa o que na pele, hein? Ah. Essas coisas, pessoal, você acha que isso é baitu, hein? Pessoal, que coisa? Não, porque eu faço muito delírio. Aí essas coisas assim, cara. Tá com uma coisa que eu faço todo mês, sabe? Põe, eita, tigulipa. Não é isso não. É assim, direto, é meu. Ei, tá cranco. Chegou, chegou. Pise. Eita, fia dupla. Ah, tigulipa, matou a senha. Por que você ficou no meio, irmão? Vai pegar pra trás de mim e vem. É pra humilhar. Eita, olha o climão. Quem é, hein? Tá diferente. Tô? Tá. Eita, c... São seus olhos. Quase conversa, besta. Ah? Não, cadê você é com um cigão, mulher desse jeito? São seus olhos. Olha a roupa, olha a roupa. Olha a roupa que ela veio. Vixe, ela veio querendo, viu? Estava treinando. Estava treinando. Eita, e chapuca. A gente é brother, não é? Olha aí, do que assim, mas nem é minha brother, velho. Ela faz de propósito. Ela faz de propósito. Ela veio pra te saber. Aí, ó. Ele é respeitoso. Ele é muito molão. Tá vendo? Porra, ele também é foda, ô Fiuk. Parece o Zé Mamão. Ai, Zé Mamão. Isso é o Zé Mamão. Eita, gata do caralho. É pra onde, hein? Vai treinar, hein? Estava treinando. Você já treinou? Não. Deu um ano em pariu. O que ele fica se alisando, botando a mão nas cabeças? Uma foto. Você vê que ele fica me olhando? Eu tiro desse fora de mundo. Mas vocês fizeram o que esses dias? Ah, você só resenha minha brother. Você foi no programa de televisão e você falou... Deixa eu te falar um negócio. Eu falei a verdade. Eu tenho provas aqui. Você falou a verdade? Sim. Você me chamou lá no show da Simone e falou, manda o papo reto. Todas as vezes que você foi esfregando... Não fiquei esfregando nada, meu amor. Era conteúdo. Nada de esfregando. É, realmente tinha um conteúdo mesmo. Você que ficou com a pitoca dura atrás de mim lá. Teve isso? Foi, Del? Fiquei nada. Foi. Eu virei atrás quando eu virei e me espetou. Não, não acaba com a cena. Não tem lugar. Foda! Você tá vendo, velho? Eu tô vendo o jeito que ele fica. Não, ele chegou pra mim hoje. Deixa eu lhe dizer. Amiga, ele chegou na academia hoje e eu cheguei pra ele e disse assim. É conteúdo ou é resenha? Resenha é resenha, conteúdo é conteúdo. Ele chegou pra mim e fez não. Tá seca, velho. Começou na resenha. Tá seca, velho. A gente tá barriga dela. Tá seca. Olha o cuzão. Aí, ó. Assim, tudo tá no meu guitarra. Tu tirou costela também, tirou? Não, menino. Tirou costela? Tirei o chifre que tava pesando. Rapaz, foi me segura. Tira a costela também, o povo tira a costela. Não, eu tirei não. Não, né? Não, o povo tira, eu não tirei não. Tô achando que você tá um cocotinha, sabia? Então eu tô a neném. Você tá muito cocota. Me sigam aí pra eu bater meus 20 milhões. Vai bater. Oxe, não bateu não ainda? O short dele é o Pepe. Que partida. Ah, não. Ele quebra o meu clima. Vai, vai, vai embora. Vai embora. Caralho, você transforma em... É uma comédia romântica. É. Tu chega pra dizer assim, adorei seu Pepe. Como é que é assim? Não, não faz não. Adorei seu Pepe. Ah, mas ela já me falou tanta merda, Carlinhos, que adorei seu Pepe. Não vai ser nada pra ela. Vou te poupar. Vou te poupar? Não, peraí. Vou te poupar? É meus olhos. Vou te poupar? A porra. Vou te poupar? Que vou te poupar? É broxante, é broxante. Ele fala umas que não dá. E ainda o que ele fala que é legal, ele não assume. Entendeu? Porque foi legal. Ele chegou... Ah, Globo tá perdendo essa atriz. Por favor, me contrata. Tá perdendo essa atriz. Já cabe uma novela aí. É assim, ele chegou, entendeu? Bem sério, tipo, ou mal mesmo. Joga o papo reto, entendeu? Vamos ser transparentes. E aí você fez o que pra mim? Eu tô... Você fez careta, você fez careta pra ele. Irmã, irmã, você fez careta pra ele. É verdade, cara. É porque assim, tem a parte que eu gravo, amigo, mas tem a parte que eu não gravo. Tá babu do caralho. Vou pronto. Ele é charme, sabe? Então, você falou. Não, não, você tá simbola. Você falou, você falou assim, olha... Eles têm química, eu acho. Eu fiquei esperando, sabe, carlinhos, na minha festa? Fiquei esperando. Amigo, vou dizer uma coisa pra você. Eu estava pronto pra ir. Eu estava ficando pronta. E aí, não, eu estava pronto. E aí, ele me ligou. Falou que estava chovendo. Não. Eu morro? Eu já entendi aqui, ó. Eu já entendi. Não, filho, filho, não. Não, vamos jogar ali. Calha a mão aí, um pro outro. Vocês dois são iguais. Não, amigo, eu... Deu oito horas da noite, eu disse vamos. Ela fez uma mais tarde. Foi ou não foi? Foi porque eu estava secando meu cabelo. E aí, quando... E aí, quando... Eita, cara. Mas você tá vendo que não dá pra entender, Carlinhos? Você tá vendo um trem desse aqui, ó? Você gosta de cacho? Porra de assopro, velho. O que é que não dá pra entender? Mas tu tem que insistir. Tu não pode também ficar... Márcio, o que eu te falar? Fica calmo. Márcio, o que eu te falar? Essa lição de... Quem quer, quer. E quem não quer, não precisa fazer tipo, não. E por que você fica insistindo, então? Eita... Eita, que sexo. Mas acho que é só quando tem bebida que ela pega na minha cara, né? Eu pego a qualquer momento, tá? A hora que eu quiser. É agora, Zé, mamão. Mete o que vai. Zé, mamão, perda! Eu tenho limpa, saia daqui, velho! Eu não fiz isso na cara dele. Sabe se você não... Não. Sabe o que é? Eu vou passar pano pra você, meu amigo. Sabe por quê? Não adianta. Você é um gentroman. Você é cavalheiro. É o quê, amor? Ah! Ah, é da Edo? Eu tô deixando de ser um gentroman. Ele é muito sensível, Edo. Ele é todo fininho, né? Tem que deixar de ser mais sensível. Eu acho... Seja mais rústico. Puta que pariu. Ele é muito sensível. Tem que ser mais rústico. Mas é nordestino, né, irmão? Pois é, já chega logo... Chega assim e fala assim, ó. Vai me dar. E aí, vai me dar. Porra! E aí? E aí? E aí? Delano, Delano. Vamos fazer o seguinte. Teguripa deu uma ideia aqui muito interessante. Uma novela. Você é um ator, mas você mexeu com a doutora, mexeu. Ela pisou demais em você. Mexeu. Você pisou demais. Eu mexi com ele? Sim. Mas você também não assume que o menino é um gato. Não entendi. Del, por que você não ficaria com o Fiuk? Sem resenha agora. Não sei. Mas tem algo que eu acho que se ele apertar você... Tem carlinho no meu juízo. Se apertar você afrouxa. Porque eu sinto... Não, eu sinto que ele fica meio... Cara, eu tô cuidando desse negócio aqui tem mais de um ano e meio. Um ano e meio? Cuidando, limpando. No momento, assim que... O Neft, ontem tava o seu primeiro... Como é que é que tava o homem lá? Acabou. Acabou. Minha mulher comprou também. Mas por que tu não pediu que eu ia dar pra ela? Ih? Ó, não, isso é de ser papo. Que eu tô ligado, você que encontrou aí uma momentinha. Quem falou isso? A Daria que trouxe os dados, aquele... O Bidro Bastão. Menina, eu tava por cabeça que rola doida. Então, eu não vou falar. Dá pra outra conversa. Aí... Aí... Aqui tá o jogo? Te quito...